Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Eu quero ler com a igreja, os versículos de 10 a 17. Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 17. Mesmo assentados. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Eis, melhor, desculpa, seis dias há em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para serem curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Hipócritas, Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado O seu boi ou seu jumento Para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Senhor nosso Deus, Mais uma vez, nós nos encontramos neste lugar muito especial, onde o teu povo se reúne como igreja para cantar, para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para ouvir a tua palavra e para aprender aquilo que, de fato, nos ajuda a viver melhor como pessoas salvas, regeneradas e justificadas. O Senhor já falou, Deus, aos nossos corações neste dia, neste lugar. E estamos aqui de volta e queremos, mais uma vez, ouvir a tua voz. Por isso pedimos que o teu Espírito nos prepares o coração e como porta-voz nos use de maneira que a tua palavra encontre lugar em cada coração aqui presente e também naqueles que, pelo YouTube, estão participando também deste culto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesta noite, pensar com os irmãos um pouco sobre o tema Vidas encurvadas. Vidas encurvadas. Se há uma coisa que não faz mal a ninguém e nem é pecado desejá-la, essa coisa se chama vida em abundância, vida ampla, vida longa, ou seja, muitos anos de vida. E se fizéssemos uma pesquisa para saber quantos anos as pessoas querem viver, se a pergunta fosse dirigida assim, quantos anos você deseja viver? se fizesse uma pesquisa por aí? Possivelmente, a resposta seria a seguinte. Se tiver qualidade de vida e muita saúde, eu quero viver o máximo de tempo que puder. Meu sogro, que muitos irmãos conheceram, pastor Bitancur, que faleceu aos 96 anos de idade, bem lúcido, sempre que alguém o elogiava por causa da sua longevidade, ele dizia, né, a minha meta é chegar aos 100 anos. ou algumas vezes ele dizia, o meu desejo é bater a barreira dos 100 anos, ou ultrapassar a barreira, aliás, desculpa, ultrapassar a barreira dos 100 anos. Mas esse desejo não é, não era só dele. Como eu disse, possivelmente seja um desejo, seja o desejo da maioria das pessoas, porque ninguém quer partir agora. Não é verdade? Todos nós queremos viver o máximo de tempo que Deus permitir. Com saúde, é o que todo mundo diz, com qualidade de vida. Lembro-me de ter lido há muito tempo numa revista médica que encontrei num consultório onde fui fazer uma consulta e o médico estava atrasado e o tempo seria longo de espera. Pois a secretária falou, olha, vai demorar de uma hora e meia a duas. Se o senhor não puder esperar, podemos remarcar a sua consulta. Como a consulta havia sido marcada com muita antecedência, é muito difícil aquela consulta com aquele médico, eu disse, não, eu vou esperar. Mas fiquei triste porque não levei nada para poder ler para o tempo passar melhor. Olhei para um lado, olhei para o outro e vi uma mesa no centro lá, com algumas revistas e eu disse, vou pegar uma revista boa para ler. Olhei mais ou menos pelo título, peguei a revista, abri, mas antes resolvi olhar a data. Qual não foi a surpresa? Tinha mais de um ano que a revista estava ali. Mas mesmo assim, eu falei, vou ler algumas coisas mesmo, tendo passado, mais de um ano. E me lembro de ter lido exatamente um assunto relacionado ao tratamento de várias doenças com a célula tronco. Tem muito tempo que li, Depois fui ler o que seria isso. Mas tratamento com a célula tronco. E, chegando já no final, o autor dizia o seguinte, que uma vez descoberto essa possibilidade e, tendo confirmado que de fato funcionava, ele dizia, assim que estiver à disposição de toda a população, isso vai dar um ganho de vida, de tempo, às pessoas. Ou seja, o tempo de vida pode aumentar, ele dizia lá. Isso o autor lá que dizia. O tempo de vida ou os anos de vida serão maiores. Em 2018, eu me lembro de ter visto e ouvido numa emissora de televisão uma reportagem sobre a indústria de cosméticos que estava acontecendo numa feira de exposição no Parque do Anhambi, em São Paulo, expondo ali, claro, os seus produtos. E aquela feira estava sendo visitada, por talvez milhares de pessoas, homens e mulheres, que estavam ali para conhecer os novos lançamentos da indústria de cosméticos, especialmente sobre tratamento de pele, produtos para beleza, alguns deles diziam lá, para retardar um pouco o envelhecimento, dar uma aparência melhor às pessoas. E o fim daquela entrevista, daquela reportagem, ele dizia, a indústria de cosméticos está bombando, o dinheiro corre solto, o número de pessoas que compram é muito grande, não há crise para esta indústria. Pois bem, por que que eu estou dizendo isso? Porque a busca pela saúde e pela boa aparência predomina em todas as sociedades e não há nada de errado nisso. O problema é que, geralmente, as pessoas se esquecem de que precisam da bênção de Deus para manter a saúde em todos os seus aspectos. Porque para se ter saúde não basta apenas cuidar do físico e do estético. Ninguém consegue manter o equilíbrio vital dependendo unicamente dos recursos oferecidos pela ciência. Não se trata de desprezar o auxílio da medicina. Não, não. Ele é indispensável, mas não podemos negar que, sem o socorro de Deus, o homem tem dificuldade de superar os momentos que amargam e inquietam o seu espírito. Inclusive, os profissionais da área de saúde, ou seja, os próprios médicos também ficam inquietos. Pois bem, amados, o texto que lemos para a nossa reflexão desta noite, Lucas capítulo 13, já lido, nos fala de uma mulher que sofria da coluna. Seu nome não é mencionado aqui neste texto, o que permite que qualquer um de nós possa ocupar o lugar dela. Interessante. Mas voltando ao caso dessa mulher que tinha lá o seu problema de coluna, diríamos que problemas de coluna são hoje tão comuns que pouco se dão ao trabalho de reclamar desse incômodo que parece fazer parte do cotidiano. Eu não tenho ouvido pessoas reclamando de coluna, de problema na coluna. Eu não tenho ouvido. Por que estou dizendo eu não tenho ouvido? Porque eu já tive problema na coluna quando era mais novo. Procurei médicos, técnicos em colocar a coluna no lugar. E eu me lembro que as pessoas falam muito, mas de uns tempos para cá eu não tenho ouvido falar. Parece que não incomoda mais, mas eu acho que incomoda sim. Então, há muita gente travada que não consegue movimentar-se livremente. E a história dessa mulher destaca três aspectos relevantes para os quais eu chamaria a atenção dos irmãos e amigos. O primeiro dele se refere a uma história de sofrimento e alívio. Porque o texto diz que há 18 anos aquela mulher tentava sem sucesso ver-se livre dessa sua dor. de uma dor constante, insuportável. Penso eu. Não era um problema simples. 18 anos. Ela vivia durante esse tempo encurvada. Encurvada. Um dia, no entanto, amados, aquela mulher experimentou o toque daquele que tem poder para curar todas as doenças. E quando você vai nos evangelhos, você vê vários milagres, foram lidos alguns textos daqui, que Jesus operou. Então, ela experimentou naquele dia o poder de alguém que curava o toque daquele que pôde curá-la desta sua enfermidade. O segundo aspecto mostra a dureza da lei em contraste com a força da graça divina. Segundo a lei judaica, nenhum trabalho poderia ser realizado no sábado, porque era o dia de descanso. portanto, a inflexibilidade imposta pelos homens quanto ao sábado, condenava até mesmo a cura, pois era isso considerado um tipo de trabalho. E o sábado era o dia do descanso dos judeus, um dia santo, especial, não se podia fazer nada. Jesus, no entanto, queridos, mostra que a graça de Deus supera a força da lei dos homens e mostra que qualquer dia é oportuno para que a misericórdia divina alcance a vida daquele que está sofrendo. O terceiro aspecto, ainda inserido no versículo 14 do capítulo lido, refere-se à insensibilidade dos homens e à humildade da mulher. Pois o líder daquela sinagoga, o rabino, se fosse uma igreja, diríamos o pastor ou o reverendo ou o bispo, mostrou-se alheio à dor daquela mulher. Para aquele líder, o que importava era o que estava escrito na lei. Ele estava preocupado ou ele estava dando atenção ou importância à observância de regras religiosas e não à justiça e ao amor de Deus. No entanto, a mulher superou todos os obstáculos e com humildade obteve o favor de Jesus. e se Jesus tivesse deixado para curá-la no dia seguinte, com certeza não seria criticado. Mas Jesus insistia em que não se devia permitir que o sofrimento continuasse até o dia seguinte, mas que ele podia terminar ali, naquele momento, naquela hora, naquele dia. E foi exatamente o que ele fez. Mas quantas vezes, queridos, quantas vezes na vida nós postergamos projetos até que sejam satisfeitas determinadas normas ou atendido algum detalhe técnico? Não devemos deixar para amanhã a ajuda que nós podemos oferecer hoje. Há alguns casos que a gente não pode transferir para o dia seguinte. e aí entra um pouco da misericórdia daqui que nós aprendemos hoje pela manhã no sermão do nosso pastor. Há coisa que não podemos deixar para amanhã. Às vezes é preciso fazer imediatamente. Pois bem, um fato então que nos chama atenção aqui é que aquela mulher havia circulado pela cidade onde ela morava durante 18 anos carregando aquele seu fardo de dor. Era reconhecida provavelmente ali na sua cidade ou quem sabe no seu bairro pelos lugares por onde perambulava. Era conhecida pela sua postura encurvada. Fazia parte do cenário ou seja da paisagem e por isso mesmo não chamava a atenção não chamava mais a atenção de ninguém. E ainda hoje há mais pessoas conhecidas pelas suas deficiências que suas virtudes. Acostumamos acostumamos a vê-las algumas vezes mancando outras vezes carregadas outras vezes arrastando pelas ruas e raramente movemos uma palha ou um dedo para ajudar tais pessoas. Pois bem com esses esclarecimentos esses dados a gente volta ao texto e dele nós podemos tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. Primeiro na época de Jesus os costumes e os direitos sociais dos homens e das mulheres eram diferentes. os homens e os meninos ocupavam os primeiros lugares no tempo e as mulheres lá nos últimos assentos e a mulher descrita por Lucas o evangelista que era médico era uma frequentadora assídua da sinagoga sem no entanto despertar nenhuma atenção daqueles que ali estavam para a adoração e ela não esperava nada das pessoas que ali estavam junto dela ou seja daquela comunidade ela não esperava uma reação diferente as pessoas já estavam acostumadas com ela ninguém se preocupava com aquela mulher é possível até que ao aproximar-se de alguém talvez até provocasse comentário né ou quando ela estava chegando já vem lá aquela mulher encurvada olha ela aí de novo olha ela aí outra vez talvez provocasse esse tipo de comentário quantas vezes isso também pode acontecer conosco às vezes entramos num determinado lugar num templo sem esperar nada e eu vivi essa experiência algumas vezes porque eu eu provoquei né mas pra tirar algum alguma lição algum aprendizado sempre que fim do ano quando saímos de férias com a família a gente então ia para as praias do Espírito Santo ou então do do sul da Bahia pastor geralmente quando eu chegava na cidade eu procurava sempre saber se tinha uma igreja batista primeiro uma igreja batista se tinha eu procurava saber o endereço guardava direitinho e no domingo eu não ia à praia não tem nada contra não viu pastor não ia às vezes o pessoal meus filhos pai mas por que você vai à igreja hoje de férias mas o que que importa que é o problema de eu ir à igreja eu tô querendo ir lá mas porque eu tinha um propósito primeiro para adorar para cultuar faz bem sinto bem gosto não é porque sou pastor desde criança assim tem acontecido comigo né nos cultos eu ia e às vezes entrava e saía ninguém falava nada eu várias vezes isso aconteceu não é que eu queria mas você queria que eles te reconhecesse que te exaltasse não eu ia para exatamente como é que funcionava o trabalho ali naquela comunidade e o que que eu podia aprender e levar de coisa boa também para a igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte entrava e saía ninguém dizia nada há dias uma ex-ovelha aqui de uma cidade perto de Belo Horizonte mudou-se para uma cidade no Vale do Aço uma cidade onde tem pelo menos mais de 15 igrejas e alguém falou olha vou lhe dar o endereço de uma igreja tal muito boa você vai gostar muito e ele foi entrou ninguém falou nada não apresentaram não disseram nada para ele nem o receberam na porta como aqui temos feito aqui assim na igreja na nossa igreja ninguém falou nada e ele ficou ali terminou o culto ele não saiu imediatamente não ele ficou um pouco assentado as pessoas foram saindo passavam perto dele às vezes nem olhavam e ele esperou poucas pessoas ele saiu do lugar veio até a frente olhou o piano os instrumentos lá do grupo de louvor o batistério da igreja isso ele me contando olhei para o teto olhei para um lado olhei para o outro olhei para trás e tinha lá umas 7 ou 8 pessoas só e ele disse ainda fiquei mais um pouquinho depois saí fui andando e aqueles disseram nada para mim ele disse é essa igreja que me deram como informação aqui não dá para mim vou procurar outra às vezes entra e ninguém percebe precisamos ter esse cuidado pois bem isso me faz pensar então na história dessa mulher que não era notada pelos membros e líderes daquela daquela comunidade como eu disse talvez ela já fazia parte da paisagem no entanto naquele sábado ocuparam um dos lugares da sinagoga o fundo porque era mulher tinha que sentar nos últimos bancos alguém a identificou alguém a identificou e o evangelista Lucas então vai dizer exatamente isso que já lembra quero repetir aqui no capítulo 3 verso 12 quando ele diz assim vendo Jesus vendo-a Jesus chamou-a e disse-lhe mulher estás livre da tua enfermidade estás livre da tua enfermidade porque Jesus estava ali naquele dia né ensinando naquela sinagoga e quando Jesus entra num lugar ele muda o cenário ele corrige o rumo ele rompe o julgo que escraviza a vida imagina amados uma pessoa fazendo o mesmo pedido de socorro durante 18 anos é duro ou seja é mole não é duro é difícil é lamentável é humilhante é triste Lucas então vai dizer no versículo 11 no início né relata que a mulher andava encurvada por causa de um espírito de enfermidade o mesmo espírito está hoje esmagando e encurvando muitas e muitas pessoas há uma combinação de fatores que tem subjugado milhares e milhares de pessoas de vidas milhões de pessoas estão encurvadas não fisicamente mas emocional e espiritualmente observe lá o que diz o versículo de número 11 que diz assim e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e há 18 anos andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se creio eu creio que ela tinha feito de tudo para conseguir a cura eu imagino que ela até tinha feito de tudo para conseguir a cura mas continuava encurvada então veja amados como age o espírito de enfermidade também hoje em primeiro lugar está o ambiente em que vivemos muitas vezes muitos são pressionados pelo poder esmagador exercido pelo ritmo das grandes cidades o trânsito o barulho o medo a insegurança a competição e a hostilidade das pessoas são motivos de estresse para muitos e esses fatores aniquilam o espírito destrói o entusiasmo e acabam com a disposição das pessoas e o resultado é que subitamente nós passamos a andar encurvados como aquela mulher em segundo lugar está a própria família está a própria família nós ouvimos alguma hoje alguma coisa sobre isso também e por incrível que pareça a família também age como algumas vezes age como um fator de pressão não é verdade às vezes age como um fator de pressão interessante porque lá em Mateus 10 36 diz os inimigos do homem serão os da sua própria família ó muitos lares são atingidos pelo desamor pela falta de respeito de carinho de compreensão de compaixão de misericórdia misericórdia e o mundo tem embrutecido homens e mulheres é preciso abrir os olhos e ver que existe alguém que pode amar é preciso abrir os olhos e ver que existe alguém que pode consertar endireitar modificar transformar toda essa situação e em terceiro lugar está a correria do dia a dia a correria do dia a dia ela também é um fator estressante esmagador há muitas pessoas por aí se enfartando por causa dessa correria outros com estômagos perfurados há muitas articulações imobilizadas por causa da correria tudo porque o tempo vai passando e as pessoas não conseguem algumas vezes realizar o que deseja e aí trabalham de manhã de tarde de noite dia santo feriado domingo para tentar conseguir alguma coisa que ela quer podia às vezes até abrir mão mas ela quer eu conheço pessoas assim podia abrir mão mas não eu quero eu preciso é o ter alguém afirmou com sabedoria que o ontem foi hoje e o hoje amanhã o ontem foi hoje e o hoje ontem desculpa e o hoje ontem amanhã jogo de palavras tem sentido não deixe se esmagar meu amado pela correria do tempo o tempo está sob o controle de Deus cronos kairos kairos e em quarto lugar estão as preocupações há muita gente né encurvada por causa de por causa das preocupações algumas causadas por nós mesmos não é por terceiro por nós mesmos o que vai acontecer amanhã como é que eu vou pagar a minha conta e se eu perder o emprego e se eu ficar doente o que que eu vou fazer o que jesus diz basta cada dia o seu mal né não andeis ansiosos jesus já vai falar sobre isso lá no sermão do monte mas é nessa tentativa de desvendar também o futuro que entram as maquinações humanas e as explorações dos esperto contra os incautos aí a gente vai mais longe né mundo secular surgem os horoscos os videntes os feiticeiros busca-se os búzios tarôs cartas etc etc e essa exploração traz uma falsa esperança para a alma encurvada ou a esmaga ainda mais com prognósticos aterradores sempre prejudiciais porque não procedem de deus não vem dos céus e nós sabemos disso nós os cristãos a preocupação é um estilete que perfura dia e noite a pessoa não consegue desligar se às vezes de uma ideia fixa anda com ela pelas ruas leva para o trabalho leva para a faculdade leva para a mesa na hora do almoço ou do jantar leva para a cama quando vai dormir e às vezes leva dentro do carro quando sai para viajar e descansar com a família a preocupação antecipa tudo não se afligem por causa do lugar para morar com a profissão com o casamento com o futuro dos filhos etc outros quase enlouquecem com medo de ladrões vão roubar o meu carro vão entrar na minha casa vão assaltar meu apartamento vão confiscar as minhas coisas vão tirar os meus bens tem pessoas que vivem assim o medo o tempo inteiro e por último dá o capítulo eu diria da doença é muitos andam encurvados pela ansiedade com relação a enfermidade lembrando de mim aqui eu disse aos irmãos que a preocupação é a brincadeira né pastor tem 15 anos que está morrendo morreu até hoje que eu sempre tenho essa maneira de brincar mas não é ansiedade não é uma coisa eu não sei o que é isso não é ansiedade é medo essa preocupação não mas a preocupação é esse tipo de preocupação muita gente carrega esse tipo de preocupação curvada às vezes por meio de uma enfermidade fulano começou com uma dorzinha aqui e ali foi ver um câncer sabe o que aconteceu morreu a pessoa fica logo favorável às vezes aconteceu mesmo o outro tinha uma dor de cabeça muito forte fez uma tomografia computadorizada e acabou descobrindo um tumor maligno e aí a pessoa diz eu acho que eu também tenho um câncer porque estou com uma dor de cabeça terrível queridos muitas pessoas vão somatizando preocupações e vem fantasmas por todos os lados e com essa ideia fixa vivem num tormento sem fim e acabam deixando outras pessoas também atormentadas perdem a paz antecipando problemas fatais ou futuros concluindo quando Jesus viu aquela mulher encurvada quando ele viu aquela mulher encurvada ele colocou um ponto final na dor que ela sofria interessante colocou um ponto final na dor que ela sofria e lendo de novo aqui o que Lucas escreveu lá versículo 12 ele vai dizer assim vendo Jesus chamou-a e disse mulher está livre está livre desta tua enfermidade impondo-lhe as mãos ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus amém meu querido este mesmo Jesus pode endireitar a sua vida hoje foi dito aqui pelo nosso ministro né a pouco ele não está aqui de maneira presencial como naquele dia com aquela mulher né verba devia ser feito carne estava habitando entre nós Jesus estava ali pessoalmente mas ele está aqui entre nós e em nós porque Jesus antes de voltar para o Senhor do Pai ele disse né não vos deixarei órfão enviarei o Consolador né que vos fará lembrar de tudo quanto eu ensinei e estará em vós então eu posso dizer que esse mesmo Jesus que curou a mulher naquele dia ele pode endireitar a sua vida hoje seja qual for a força que está encurvando o seu corpo a sua mente a sua alma o seu espírito ela não resistirá a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida porque ele é todo poderoso portanto coloque-se ou coloque diante de Deus suas aflições suas angústias seus medos suas preocupações suas inseguranças porque ele pode livrá-lo de tudo isso você abrir a sua Bíblia não precisa né eu vou citar de cor lá em 1 Pedro 5,7 ele diz o que lançando sobre Deus ou sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós meu querido confia em Deus de todo o coração saiba que ele é o médico dos médicos é o rei dos reis é o senhor dos senhores não viva mais encurvado prostrado cabisbaixo humilhado aprume-se coloque-se ou coloque a sua vida nas mãos de Deus entregue o seu coração a Jesus ele pode fazer esse milagre na sua vida como fez na vida daquela mulher imediatamente ficou curado e você pode ficar curado de qualquer coisa que o tem deixado encurvado ou prostrado se tão somente você crer né você crer em Cristo e o aceitá-lo como salvador e como senhor da sua vida se você fizer isso com certeza sua vida vai mudar porque o que Deus faz é verdade o que ele promete ele cumpre porque a Bíblia diz que Deus não mente que Deus o abençoe hoje e sempre amém